E aí, galera! Vamos falar um pouquinho do Herbal Quântico? Como é que funciona essa técnica e tudo? Gente, é muito fácil! Eu tô falando pra vocês, assim, é uma técnica, assim, da facilidade e da praticidade. É uma técnica que você usa no dia a dia para tudo. É incrível! Então, por exemplo, você basicamente só ordena. Eu quero erva tal, atuando da maneira tal. Então, tipo assim, aquela erva vai ficar ali e quando finalizar o serviço dela, ela vai sumir. Agora... Ah, não! Mas eu quero que fique determinado tempo. Pode? Pode. Por exemplo, ainda tem combo de ervas, sabe? Já viu? O pessoal vai nas lojas de planta, né? Caso de macumba, compra aquele vaso de planta com as plantas de proteção e tal e não sei o quê. Existe isso. Essas ervas de proteção de demanda etéricas. Então, você pode botar isso na tua casa. Eu quero um ano de estar aqui na minha casa. Eu quero, enquanto essa visita de olho gordo estiver aqui dentro, que essas ervas fiquem atuando. Ah, você foi num ambiente que é meio hostil, que é meio pesado, joga aquelas ervas ali no ambiente. Então, assim, descarrego. O pet está pesado, você está pesado. Você joga, você pode botar no teu chuveiro para você tomar um banho de descarrego, né? E é fantástico. E ela potencializa a erva física, né? Então, assim, você pode... Ah, não, cozinhei. Joguei um tempero, alecrim, por exemplo. Tem alecrim, gente. É uma coisa bem comum. Você pode jogar na tua comida, porque você não vai estar só comendo. Você vai estar nutrindo o seu corpo espiritualmente. Você vai estar curando doenças do seu corpo. Você pode botar na comida do pet, na água do pet, na sua água, fazer um elixir. É fantástico, gente. É para a família. E tem muita usibilidade, tanto para humanos quanto para pets. Vocês vão ficar, assim, encantados, assim como eu estou. É fácil, é gostoso. E você sente, gente, você sente imediatamente a energia fluindo no seu corpo. Você sente até um frescorzinho, sabe? É gostoso, é relaxante. É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.